Para quem está apaixonado, todo momento é bem-vindo para comemorar, não é mesmo? Porque ontem foi comemorado o Dia dos Namorados pelo mundo todo, que é conhecido como Valentine's Day. Por aqui, o Dia dos Namorados mesmo é só em junho, dia 12 de junho. Mas o casal Bárbara Borges e o Irama Alpitano, olha eles aqui, os ex-pios de A Fazenda 14, e a Bárbara que foi a campeã de fato da Fazenda 14 também, trocaram declarações de amor nas redes sociais. Em comemoração ao Dia dos Namorados Gringos, olha só, o amor, o amor está no ar, literalmente está no ar. Olha o que é que a Bárbara Borges e o Irama Alpitano compartilharam nas redes sociais. Tem publicação assim, olha eles aí, a Bárbara comentou o seguinte, amo viver a vida ao lado do meu amor, namorado, amigo, parceiro, Irama Alpitano. Você me conquista todos os dias, você é a minha escolha todos os dias. Menina, ela reiterou ainda que são todos os dias. E ainda diz, como conversamos sério, falamos zoeira, como nos divertimos juntos, como nos fazemos bem. Sou completamente apaixonada por você. Quero celebrar tudo com você, então hoje celebro nosso primeiro Valentine's Day. Guia dos Namorados Gringos, né? Esses dois estão de fato muito apaixonados por vocês, né minha gente? Será que sai romance? Aliás, romance já tem. Será que sai casamento nesse ano desses dois? Será que a gente vai ver um futuro casamento de Irã com a Bárbara Borges? Dinheiro ela tem, né? Porque ela só ganhou um milhão e meio lá da fazenda, então ela está milionária. Segura esse dinheiro, mulher, investe e faz o casamento. O que é que vocês acham, hein gente? Será que vai ter casamento? Vamos ficar de olho, né minha gente? Ficar de olho aqui e fofocar junto com vocês.